Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, para o pessoal que está mais atrasadinho. Vamos fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor a promoção e as armas, beleza? Pessoal, vamos lá. A CO2 Brasil tem uma capacidade máxima de montagem de 20 PCPs por semana. A gente não consegue montar mais de 20 PCPs por semana. Quem foram os primeiros que compraram na promoção, já receberam. Essa semana sai mais outra remessa e assim vai saindo outras remessas, tá? Então, essa é a nossa questão, a nossa capacidade de montagem. Peça a gente tem bastante, tem muita coisa em estoque, então o nosso problema é a capacidade de montagem, tá? Então, todos vão ser honrados que foram vendidas na promoção, não vai ter problema algum. Só ter paciência que vai receber. Se você ainda não recebeu o seu código rastreio, se você ainda não recebeu um comunicado nosso, é porque você está na fila, tá? Pessoas que cada vez que demoram para comprar, mais para frente vai ficando para receber. Tem alguns clientes entrando em contato comigo para falar o seguinte, ó. Se alguém desistir, reserva para mim, não tem jeito, tá pessoal? Porque se um cliente desiste, o próximo da fila entra e assim a carruagem anda, tá? De acordo. Nós só tivemos uma desistência até agora, tá? Então, já entrou, foi embora. Até o presente momento, desistência quase zero. Até porque a promoção é muito boa. A gente está bem apurado de serviço aí. Fiquem calmos que vocês vão receber a PCP de vocês. A questão aí é só montagem, tá bom? Vamos falar a respeito agora para quem não entende nada de PCP. Para quem está entrando aí por curiosidade ou está entrando aqui sem saber o que está comprando. O que é uma carabina de PCP? É uma carabina de PCP nada mais é que uma arma de pressão no qual tem um cilindro. Você enche com uma bomba manual, um compressor ou mesmo um cilindro de esculpa, tá? Trabalha com uma pressão bem alta. Cleves, se você vende compressor, vende bomba de PCP, vende luneta, vende bipé, não. Nós não vendemos nenhum tipo de acessório, tá? Vendemos apenas as PCPs e vendemos chumbos da marca Estrela de Prata que também é nossa, tá? Então é isso que a gente vende, tá? Vamos falar aqui da nossa carabina mais barata que é a Elite, essa daqui. Cilindro nacional no qual você vai encher e vai efetuar disparos. Aqui um cano de 12 polegadas. Tem ajuste de potência, pessoal. Muita gente tem curiosidade aqui, ó. Ela tem ajuste de potência? Tem, está escondida aqui, mas tem. Aqui no caso, primeiro e segundo estágio, tá? Trava de segurança, tudo que uma PCP precisa ter, tá? Qual é a diferença dela para a caçadora ou para a Tiger, tá? Qual é a diferença das duas, pessoal? Em termos de potência, em termos de precisão, em termos de desempenho, as armas são iguais, tá? São iguais as armas. A questão é, a caçadora e a Tiger recebem muito mais acessório. No meu ponto de vista, ela é muito mais tática, né? Uma arma bem mais tática, bem mais robusta. Mas em termos de desempenho, em termos de precisão, são iguais. Todas as duas têm ajuste de potência, martelo primeiro e segundo estágio, ajuste de gatilho, tem trava de segurança e são intercambiáveis. Tudo que serve na elite, serve na caçadora. Tudo que serve na caçadora, serve na elite. Nessa questão, são iguais. Agora, é gosto, tá bom? É gosto. Outros clientes também estão entrando em contato ao Cartal Cano, o Outro Cano. Então, pessoal, aproveita, compra a mais barata, é mais fácil de atender vocês, é mais fácil de entregar, tá? Porque a PCP Elite, a gente recebe ela semi-montada, tá? Então, é muito mais rápido para montar a elite do que uma caçadora. A caçadora, a gente tem que montar ela do zero. Nós temos todas as peças dela, mas a gente tem que montar ela do zero. Ou seja, colocar gatilho, colocar bricho, colocar um monte de coisa. Nós temos as peças, mas temos que montar ainda. A Elite, ela já vem semi-montada para a gente. Nós só colocamos cano, supressor, cilindro e fazemos os testes e vai embora. Então, ela é muito mais rápida de entregar e muito mais barata que uma caçadora. A caçadora está em promoção com a Tiger? Está, na verdade, a nossa promoção já terminou lá atrás, tá? Já terminou lá atrás. Então, quem está comprando, já estamos jogando já para novembro, tá? O pessoal já está ficando para novembro por causa da nossa capacidade de montagem. Como a caçadora e a Tiger demoram mais para montar, porque começam do zero, vai ficar mais para frente ainda. Mas, vai ser entregue tranquilamente, ok? Outro detalhe que o pessoal pergunta para mim. Posso trocar de cano? Posso fazer isso? Olha, a Elite, desse jeito que está aqui, ela serve o cano 4,5, 5,5, 6,35, tá? É só tirar. Esse aqui é um cano 6,35 de 12 polegadas. É só tirar aqui, ó, cano de 12 polegadas. O caçador está com um cano de 24 polegadas aqui, 5,5. Vou colocar o cano 6,35 aqui, ó, na caçadora. Por exemplo, eu tenho uma caçadora aqui com um cano de 12 polegadas, 6,35. Já está aqui pronta, tá? Esse aqui é um cano de 24 polegadas, 5,5. E agora aqui eu tenho uma Elite com um cano de 24 polegadas, 5,5, tá? Então, tem uma Elite aqui, ó, tá vendo? O funcionamento das armas são iguais. O mecanismo é igual. Praticamente tudo igual. O que muda são perfis, são acessórios que recebem uma. Resistência também. O frame da caçadora é muito mais robusto, muito mais bruto, né? Que uma Elite, por quê? Tem muito mais alumínio, vamos dizer assim, muito mais metal. Então, ela se torna mais resistente. Porém, até hoje eu não tive nenhum problema com a Elite, tá? Não tive nenhum problema com a Elite. Até porque a maioria das pessoas que compram cuidam bem das armas, tá bom? Cuidam bem. Eles não usam como machada, como martelo. Eles usam como tem que ser usado uma PCP. Se você usar ela como uma PCP, você não vai ter dor de cabeça, tá? A respeito dos canos 762, eu não tenho cano 762, tá? Eu tenho cano só 9 milímetros, tá? Só cano 9 milímetros a gente tem em estoque. É a mesma arma? É a mesma arma. O que muda é briste, que é essa peça aqui, o percursor e o cano. Então, se um dia você quiser colocar um cano 9 milímetros aqui, você vai comprar o cano, briste e percursor. Ou se você comprar o 9 milímetro e quiser passá-lo para 6,35, vai comprar briste, cano e o percursor. Então, é a mesma arma, só muda calibre e com os detalhes aqui do briste e do percursor. O resto é tudo igual, tudo mesma potência, tudo mesmo. Quando eu falo mesma potência, mesma pressão do cilindro que você vai trabalhar, tá bom? Mesma pressão. Vai ter regulagem de primeiro e segundo estágio, regulagem de molo do martelo. Então, é muito fácil mudar uma arma nossa de 6,35 para 7,62 ou 9 milímetros. Por favor, pessoal, vamos lá. Do jeito que ela está aqui, com o briste de alumínio, com o briste de alumínio aqui, ela vai 4,5, 5,5, 6,35, tá? Se você quer uma 9 milímetro, vai mudar o briste, que já é um briste de latão, percursor maior, mas a arma é a mesma. Você consegue usar o 7,62 e 9 milímetros, tá bom? Então, não tem como você usar o 5 calibre numa arma só. Não funciona, tá? Não funciona. Então, ou você compra um grande calibre, um calibre maior, e depois compra as peças para transformar ela num calibre menor, ou você compra um calibre menor, depois você compra as peças para transformar ela num calibre maior. Mas a arma sempre vai continuar a mesma. O chassi, o bloco, sempre vai continuar a mesma coisa. O que deixa a arma muito mais barata, muito mais versátil e muito mais tranquilo. Aqui, eu tenho que apertar mais aqui, mas depois eu aperto, tá? Mas é bem sossegado, muito fácil de trocar os canos, muito fácil de intercambiar. E é o seguinte, dia 30, encerra a promoção de reserva, tá, pessoal? Quem quiser reservar, a gente vai aguentar até o dia 30. Depois do dia 30, é tudo preço normal. E eu falo para vocês, provavelmente não vai ter mais promoção esse ano. Por quê? Porque a quantidade que a gente já vendeu na promoção aqui, o nosso pessoal que monta, já está lotado de serviço. Ou seja, vai ficar o mês de outubro todinho trabalhando. Mesmo que você queira pagar mais caro depois, eu vou pagar mais caro e eu vou receber antes, a gente não vai dar conta de entregar antes também. Porque a gente está lotado de serviço, tá bom? De montagem de carabinas ou de kits. Nós já estamos lotados, lotados, tá bom? Então, aproveita, aproveita mesmo. Vai lá até o dia 30 e faz a sua compra ou faz a sua reserva, tá bom? A gente não está dando conta. Estou dando, sincero com vocês, porque muita gente depois fala, ah, prometeu, prometeu. Não, eu não estou prometendo nada. Estou falando para vocês que eu estou lotado de serviço, lotado a nossa montagem e vai ficar para frente. Quem vai comprando vai ficando lá para frente. Não tem jeito. Quer garantir preço? Quer garantir qualidade? Quer pegar ela para o final do ano? Já compra agora, reserva agora, porque vai ficar difícil para nós entregar, tá bom? E eu agradeço a vocês do fundo do coração pela confiança, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! ! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto